Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer seis verdades sobre decoração que ninguém aceita. Começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje e hoje eu venho trazer algumas verdades que sempre tem aí um burburinho na internet, sempre tem um burburinho com algumas pessoas ou então até um mito, alguma coisa que as pessoas ouviram e elas levaram muito como verdade pra vida delas isso. Então talvez desmistificando algumas coisas até por aqui, mas eu começo com uma que eu sempre recebo mensagens aqui. Eu não sei qual é o estilo de decoração da minha casa, eu não sei qual é o meu estilo de decoração, eu não sei que a minha mesa é de tal jeito, meu sofá é de tal jeito, meu racket é de tal jeito, qual estilo de decoração eu sigo, qual cor de parede eu pinto e a primeira verdade é que talvez você não tenha um estilo de decoração. Como assim, Carol, não tenha? Eu sei que muita gente que já tem a casa aí com móveis, comprou da seguinte forma, foi na loja, achou bonito, estava dentro do orçamento, comprou. Viu na internet, achou bonito, estava dentro do orçamento, comprou. Não teve nenhum tipo de planejamento, não pensou se aquilo combinaria com o que já tem em casa, ela só foi comprando, viu se cabia, viu se ela gostou e viu que cabia no orçamento. Então, como tem uma mistura de coisas ali dentro, não tem como existir um estilo de decoração ali. Quando a gente vê uma casa que ela é mais arrumadinha, tem móveis legais e tem certas combinações, a pessoa, ela teve ali um momento em que ela fez pelo menos um pequeno estudo, se aquilo ia combinar, questão de cores, talvez uma madeira, alguns móveis em um estilo parecido, mas ela fez pelo menos ali alguma prévia de como isso poderia ficar. E quem simplesmente vai comprando, vai comprando e não pensa ali no que se combina ou não, dificilmente tem um estilo de decoração. Então, lá na turma da decoração eu tenho até alguns vídeos que te ensinam a definir o estilo de decoração e paleta de cores, mas nós sabemos que muitas pessoas não querem trocar os móveis. Então, fica muito complicado te falar que você tem certo estilo de decoração se a sua casa é uma mistura de coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa casa, qual é o estilo de decoração dela? Não sei, não tem como saber. A cozinha ali é um estilinho mais americano, mas tem um monte de pendente que não tem nada a ver com esse estilo. A mesa não tem nada a ver com esse estilo. Algumas outras decorações que também não tem nada a ver com o estilo, com as cores que estão sendo usadas aqui. É apenas uma mistura de móveis. Então, é uma mistura de móveis que não tem um estilo definido. Pode ser que uma coisa ou outra se combine, mas a maioria das vezes não se combina. Aí, vamos falar um pouco sobre algumas casas parecerem estar muito iguais hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas vão nas lojas que estão vendendo sempre os mesmos produtos e elas compram ali algum conjuntinho, alguma coisa do tipo. Não estou falando mal de conjunto, inclusive já falei para vocês que eu gosto, porque é fácil de combinar. Então, está ali, né? As lojas sempre vendendo o mesmo tom de madeira, o mesmo tom de móveis, um branco, um off-white ou algo do tipo. Sempre aqueles mesmos modelos de sofá, né? Dificilmente você vê um modelo de sofá muito diferente. Todo mundo tem o mesmo sofá. E esse, assim, hoje, juntando, acaba sendo um estilo mais moderno, né? Que é um exemplo aqui para vocês. É uma casa que está com tudo combinando. Tá super legal, tá bem bonita. E entra num estilo de decoração, que é um estilo mais moderno. Eles estão seguindo uma paletinha de cores legal, né? Trazendo o bege para o tapete, sofá, cadeiras. Trazendo ali o branco na mesinha de centro, no rack, na mesa. Então, aqui tem uma paleta de cores e segue ali alguns móveis que seguem um estilo de decoração que é mais moderno. Essa aqui, ela entra um moderno com toque clássico. Então, também pode ter essas variações e é super comum, gente. Existem milhares de estilos de decoração e, principalmente, estilos de decoração bem misturados também. Então, às vezes, é uma coisa bem moderna, mas que a pessoa traz um elemento que segue outro estilo de decoração e ela fica com esse toque de outro estilo de decoração também. Que é o caso deste aqui, né? Linda a sala de estar com jantar. É bem moderna, mas vamos supor que não tem esse lustre. É um outro lustre. Ela seria uma decoração moderna. Mas, por ter este lustre, ela entra num estilo um pouco mais clássico. Um toque um pouco mais clássico. E, quando eu falo de ter muita mistura de várias coisas, é porque, realmente, a pessoa foi gostando das coisas, mas ela não foi pensando se aquilo, talvez, combinasse. E virou uma mistura muito grande, que não dá nem pra dizer que tem um estilo de decoração ali. Aqui, nós trazemos um estilo mais escandinavo. Esse escandinavo aqui, ele tá bem bonitinho. E é um escandinavo mais moderninho aqui do Brasil também, né? Mistura um pouco de móveis que podem ser usados em estilos mais modernos, com móveis ali, né? As cadeiras imes, os quadrinhos, a paleta de cores, acaba seguindo um estilo mais pro escandinavo. Então, dá pra manter esse escandinavo um pouco mais moderno também. Então, dá pra ter, sim, as misturas. Mas, se você nem tentou fazer uma paleta de cores ou seguir um estilo de decoração, como eu disse, provavelmente você não tem estilo de decoração. A próxima verdade, que parece que, assim, alguém falou e as pessoas tomaram isso como verdade absoluta. Mas, eu tô tentando quebrar um pouco do gelo do coração das pessoas de entenderem que a mesa redonda pode, sim, otimizar espaços. Toda vez que alguém fala pra mim, nossa, meu sonho é uma mesa redonda, mas ela ocupa muito espaço. Nem sempre, gente. Depende muito do formato da sua sala, depende muito da quantidade de cadeiras e tamanho de mesa que você vai colocar, o estilo da mesa. Eu sinto que, muitas vezes, a mesa redonda, ela mais otimiza o espaço do que tem essa característica de ocupar mais espaço. E eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Olha só essa sala. Essa sala, ela é muito bonita. Entra a sala de estar e vem a sala de jantar. E imagina uma mesa retangular fechando aqui. Você teria que andar ou pra uma ponta ou pra outra. A mesa redonda aqui te dá uma circulação dentro dessa sala. E a mesa quadrada ou retangular fecharia, teria um fechamento ali entre a sala de estar e outro ambiente. A mesa redonda, não. Ela deu a circulação pra esse ambiente. Outro cantinho aqui também. Ah, mas é pequenininho. Mas, às vezes, tá tudo tão reto que uma mesa redonda vai te dar essa sensação de um ambiente mais circular também. Não vai ficar tudo tão reto que parece que tá tudo fechado. Parece um balcão fechando vários lugares. Aqui um exemplo legal. É um cantinho muito pequenininho, mas que eu senti que a mesa redonda fez muito mais sentido do que se a gente tivesse colocado uma mesa quadrada ou retangular. Porque a gente pode olhar ali a cozinha. Uma cozinha completamente reta. Ia ficar tudo muito reto. E a mesa redonda, ela quebra um pouco disso. Você olha e você sente que ela tá ocupando mais espaço? Eu não sinto. Pra finalizar aqui, uma mini salinha de jantar. Muito pequenininho, gente. Deve ter um espaço ali, ó, de no máximo um metro e meio. Nem dois metros deve ter aqui. Olha como a mesa redonda ficou perfeita aqui. Uma mesa quadrada provavelmente estaria fechando muito mais esse ambiente. E uma mesa retangular tiraria muito espaço. Então, a mesa redonda, ela trouxe um design muito legal pra essa micro salinha de jantar, mas que tá super aconchegante. E aqui, trazendo pra vocês, uma mesa de jantar no formato retangular com três cadeiras, um lado aqui encostado na parede. Basicamente, aqui, cabe quatro cadeiras. Só que aqui, gente, o lado mais largo foi encostado na parede. Isso acaba ficando um pouco estranho. E eu só olho e penso. uma mesa redonda aqui faria muito mais sentido. E essa salinha de jantar é maior do que o anterior. Então, eu acho que não ia ficar uma coisa quadradona, encostada na parede, muito reto. Teria um pouco mais de circulação. Teria um design diferente aqui que não iria ocupar mais espaço. Ia ficar muito mais bonito. Ontem, nós tivemos o programa Hora da Decoração aqui, às 11 horas. E as pessoas tiraram várias dúvidas sobre a turma da decoração. eu fiquei muito feliz. E também, muitas seguidoras maravilhosas que estão na turma da decoração falando o quanto estavam adorando estar aprendendo por lá. E fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Se você não assistiu o programa, você pode assistir ainda. Ele fica salvo aqui, no Ao Vivo. E surgiu uma dúvida bem legal por lá. Carol, o Seja Membro aqui do YouTube e a turma da decoração é a mesma coisa? E sim, gente, é a mesma coisa. A gente apelidou o nosso Seja Membro de turma da decoração. Tem vários outros youtubers que é ativado também e tem vários valores diferentes. Alguns deixam um valor ali de R$7,00, mas o máximo que você vai ter ali pagando esse valor de R$7,00 é o selinho na frente do seu nome. A gente decidiu trazer um valor um pouquinho mais alto, porém, colocar um curso dentro do Seja Membro do YouTube. Então, nós temos os vídeos lá que são exclusivos. Vocês até conseguem ver os temas, mas se você não estiver inscrito como Seja Membro, você não consegue assistir. Mas, você pode ver todos os vídeos que nós temos disponíveis através do nosso site que a gente conseguiu deixar um site arrumadinho para vocês, que é o www.carolespris.com.br O valor é de R$19,99 por mês e você tem um curso super completo lá dentro, mas você também pode cancelar a qualquer momento sem custo nenhum. Além de você estar apoiando o nosso canal, você ter o selinho na frente do seu nome e vários outros benefícios que a gente traz aqui para vocês. Então, eu acho que ele sai muito barato perto de vários outros cursos de decoração que a gente vê por aí e que a maioria das vezes só dá os sete dias ali para você ver se você gosta ou não para cancelar. Aqui você pode cancelar a qualquer momento sem custo nenhum. A próxima verdade, que na verdade eu ouço muita gente falar assim, ai, eu não tenho esse monte de coisa errada em cima do meu hack. Minha decoração é minimalista. Ai, não, eu não vou colocar esse monte de almofada no sofá. Minha decoração é minimalista. Ai, eu não gosto de tapete, não gosto de não sei o que. Ai, minha decoração é minimalista. Decoração minimalista é diferente de não ter decoração. Então, eu sempre ouço isso de gente que não quer decorar. Essa é a verdade. A pessoa, ela não quer decorar. Muitas vezes até, ai, não quero decorar porque eu não quero ficar tirando as coisas do lugar para limpar. Tá tudo certo, gente. Cada um trata a casa da forma como gosta. E a gente não tem nada a ver com isso, não é verdade? Mas, não é minimalista. Uma casa sem decoração não é uma casa minimalista, é uma casa sem decoração. Apenas isso. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa aqui é uma sala de estar, uma decoração, sala de estar e jantar minimalista. Tem decoração, tem mesa lateral, tem abajur, tem tapete, tem poltrona, tem almofada, tem decoração no rack, mas ela é minimalista. O sofá, o sofá modulado branco, a paleta de cores é super minimalista, branco e detalhes em preto praticamente, mas é uma sala que passa um aconchego porque a gente vê ali um tapete, uma poltrona, o sofá, ele é um sofá que traz essa sensação mais aconchegante. Tenho certeza que também um toque ali de iluminação quente vai ficar mais aconchegante também, mas é uma decoração minimalista que tem decoração. Tem um espelho na parede, tem decoração no rack. A gente também pode ver o minimalismo através das peças usadas. Então, a cadeira é simples, sem muitos detalhes, com pés finos, a mesa também sem muitos detalhes, o tapete é liso, sofá liso, tudo assim não tem muitos detalhes, mas tem decoração. Aqui também uma outra, um estilo um pouco mais escandinavo, escandinavo ali para o Japandi. Também temos almofadas no sofá, temos mesa de centro, luminária, abajur, espelho na parede. Então, uma casa super bem decoradinha aqui é minimalista, o sofá é super minimalista, as mesinhas, tem decoração na mesinha, tem a luminária ali, tem um espelho, a parede tem uma textura, é minimalista, mas tem decoração. Então, não decorar e ter uma decoração estilo minimalista são coisas completamente diferentes. Aí, eu vou dar um exemplo, essa imagem aqui para vocês. Essa sala de estar, ela tem apenas um sofá e um rack. Não quer dizer que ela é uma decoração minimalista, quer dizer que não tem adornos, não tem decoração. A pessoa, ela só pensou em colocar um rack e um sofá para ela assistir o filme dela ali e está tudo certo. Aqui, daria para entrar almofadas, manta, tapete, decoração no rack, né, colocar umas plantinhas, daria muito mais vida para essa sala de estar, né? Mas eu sei que tem gente que vive bem assim, de ter só um sofá e um rack. Pessoas que não se importam com decoração. E aí está tudo certo. E não estou falando mal dessa sala, tá gente? Trouxe ela como exemplo de que muita gente tem uma sala dessa forma e fala que a decoração é minimalista. Aqui pode ser que a pessoa está apenas começando e comprou primeiramente o rack, o sofá e depois vai decorar também. A próxima coisa que eu ouço muitas pessoas falarem, não quero móveis claros, não quero móveis brancos porque suja muito. Móveis pretos suja muito mais. Aparece muito mais sujeira do que móveis brancos e eu sou a prova disso. Eu tenho todos os móveis, cozinha, sala de estar, quarto, tudo é branco. Todos os móveis são brancos. Cozinha, inclusive, às vezes cai uma água ali quando está lavando a louça, né? Só passar um paninho, está tudo certo. Às vezes eu nem vejo, demoro para ver. Agora, o guarda-roupa preto, não cai nada nele, mas só de você pôr o dedinho, pronto. O guarda-roupa está sujo. Então, tem muita gente que acaba pensando só em trazer móveis escuros para não aparecer sujeira, mas em móveis escuros aparece muito mais sujeira do que móveis claros. Então, um rack, por exemplo, branco, tem aquela camadinha de poeira em cima que você quase não vê. Agora, a camada de poeira em cima do rack preto, você vê. Eu tenho aqui lençol preto. Os meus lençóis claros aparecem muito, mas muito menos sujeira do que o preto. Então, sofá preto, tapete escuro, tudo isso, você vê muito mais a sujeira do que muitos móveis claros, né? Aqui um exemplo para vocês, então, de uma cozinha maravilhosa, linda. Eu adoro quando mistura preto com esse tom de amadeirado, mas esse armário deve ficar a vida toda com marca de dedo. O que você mal usou, você está colocando o dedinho lá, está ficando marcado. Aqui uma outra cozinha também, só como um exemplo para vocês. Acho bem legal também essa parte de cima amadeirado. Esse aqui tem uma cara de ser de clique para piorar a situação, né? Porque aí tem que colocar o dedo mesmo, senão não tem jeito. Então, muito cuidado com móveis escuros, porque muitas vezes aparece sim mais sujeira, né? Do que móveis claros. Aí trouxe aqui um exemplo de uma cozinha branca para vocês, com uma bancadinha de madeira, traz um ar super legal, aconchegante. Muita gente fala, nossa, e a sujeira? Parece menos do que a anterior, né? Ali você não vê uma marquinha de dedo, né? Você não vê uma sujeirinha mais branca ali que acaba se destacando. Aqui uma outra cozinha também, bem clara, né? Que muita gente teria pavor de ver uma cozinha tão clara assim, mas eu, por ter uma cozinha branca, saber a facilidade de limpar uma cozinha branca, me dá uma paz esse tipo de cozinha. Bom, a nossa próxima coisa que as pessoas não aceitam, isso eu falei lá no TikTok, eu tomei hate lá, mas as pessoas talvez não entenderam, ou tem gente que simplesmente não quer entender, ou só quer estar lá enchendo o saco, né gente? Tem muito disso na internet. Mas, fazer uma pintura numa parede de destaque, colocar um papel de parede, fazer uma textura, não vai salvar a sua decoração de ficar sem graça se você não souber decorar. O que adianta você ir lá, colocar um papel de parede, ou fazer uma pintura diferente, ou fazer uma textura, se você não coloca mais nada nessa parede? A parede continua vazia. Aquela textura sozinha não vai fazer milagre. Ela vai dar um leve destaque, mas ela não vai fazer milagre. A parede vai continuar vazia. Ah, eu vou colocar atrás do sofá. Tem um sofá, mas o restante da parede vai continuar vazia. Vou colocar no rack. Depende do tamanho da parede do rack. Às vezes, não combina tanto com o rack. Assim, você tem que saber fazer essa combinação. Então, já vi muita gente caindo ali no papinho do pintor. Ah, porque essa textura está super em alta. eu estou fazendo em várias casas. Às vezes, você não sabe nem decorar com essa pintura. A pintura não combina com a sua decoração. Então, nem sempre fazer uma parede destaque vai salvar a decoração sem graça da sua casa. Você precisa decorar a sua casa, não só fazer uma parede destaque. Então, eu já vi muito disso. Continua sem graça a decoração e às vezes fica até meio nossa, que sem graça essa parede. Só que se eu colocar mais alguma coisa aqui também não vai ficar tão legal porque às vezes é um papel de parede, gente, que ele é tão marcado que a parede continua vazia. Você olha para a parede e a parede ainda está vazia. Mas se você colocar qualquer outra coisa parece que piora a situação. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com certos tipos de texturas e papel de parede, tá bom? Aqui é um exemplo desse para vocês. Olha só. Papel de parede super marcado. A parede continua vazia. Tanto essa quanto a do lado. O que traz um toque legal é o sofá ali, mas a parede continua vazia. A gente ainda olha e fala nossa, mas ainda falta alguma coisa nessa parede. Só que se eu colocar alguma coisa nessa parede parece que vai piorar a situação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui um outro exemplo também. Bem, temos um arabesco bem diferentão, sofá, um carrinho bar. Mas você olha para cima, você sente um excesso de informações e ao mesmo tempo a parede continua vazia. Continua sem graça. Sabe? Você olha para a parede e fala, meu Deus, não sei, ainda não está tão legal assim. Agora, um exemplo bem legal aqui. Vamos supor que essa imagem aqui, essa pessoa, ela só tivesse pintado essa parede. Não colocado mais nada aqui. Só pintou a parede, talvez colocou ali um móvelzinho, um aparador. Aquele aparador ali. Ficaria completamente sem graça. Mas não. Eles vieram, colocaram esses chapéus acima do sofá, as plantas mais altas, aparador com espelho, a prateleira na parte de cima com várias decorações. O que aconteceu aqui? A parede realmente virou um destaque legal. Se a parede fosse branca, ficaria legal. Mas a parede laranja ficou melhor ainda. Então, se você está pensando só fazer uma pinturinha na parede e não fazer mais nada, não faça. Traga alguma coisa para essa parede, decoração, quadro, espelho, plantas altas, enfim. Hoje nós temos, assim, uma variação enorme de coisas, né? Então, dê um destaque para a parede, mas não deixa ela sozinha. Traga decorações para essa parede. E a última é uma coisa que eu estou tentando bater na tecla não só aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, que você não precisa fazer tudo de uma vez. Mas, se você não fizer aos pouquinhos, talvez você nunca faça. Por que eu estou falando isso? né? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Ok, isso é legal. Por quê? Porque incentiva as pessoas a entenderem que, ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ter uma casa bonita. Ah, se eu ganhar um dinheiro aí, eu dou um jeitinho na casa. Pode ser que você nunca ganhe na loteria, sua casa vai continuar do mesmo jeito a vida toda. Esse dinheirinho, talvez você vai pegar e gastar com outra coisa. Porque, ah, vamos comer melhor, vou fazer tal coisa, você não vai mexer na casa. Porque está tudo bem. Se você não está se importando agora em fazer pelo menos um pouquinho, quando você tiver um dinheiro, você não vai se importar em fazer. Então, acontece muito isso das pessoas não mexerem mais. Sabe o que acontece muito? Quem está em obra. Aí entra na casa sem fazer várias coisas e nunca mais faz. Por quê? Porque realmente dá uma abandonada. Então, se você tiver o hábito de fazer um pouquinho por mês, por exemplo, guardar um dinheirinho, não, um pouquinho por mês eu vou mexer na minha casa, você sempre vai estar ali fazendo um pouquinho pela sua casa e você não vai abandonar a sua casa, você não vai deixá-la de lado. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, não abandone sua casa, não deixa de lado, faz as coisas aos pouquinhos dentro das suas condições. Eu até brinquei, né, que eu fui na loja G esses dias e aí comprei várias decoraçõezinhas aqui, parcelei em 12 vezes. Deu R$7,00 por mês, gente. O que é R$7,00 por mês? R$7,00 por mês ali é um valorzinho de nada que às vezes você vai juntando aí e vai comprando um pouquinho por mês. Então, é isso, né? E trouxe algumas referências aqui para vocês, né? Queria deixar essa reflexão aqui. Então, por exemplo, essa cozinha está super bonitinha, está decorada, tem móveis? Não. Eles fizeram ali a bancada de madeira que tem uma base de alvenaria e colocou as cortininhas. Pode ser que ela não queira fazer os móveis depois, né? Não sei dizer. A cozinha está caprichada, está bonitinha, não está abandonada porque nesse momento essa pessoa não pode ter os móveis, porque muita gente faz isso. Ah, mas eu não posso ter isso agora, aí larga, né? Deixa de lado. Então, está bonitinha, tem os pendentes, tem as prateleiras, vai fazendo aos pouquinhos que vai ficando sempre bonitinho. É o carinho que você tem, mais pelo carinho do que pelo dinheiro. Aqui é, por exemplo, comecei agora. Não tem uma carinha daquela casa comecei agora? Tem o rackzinho ali, tem uma mesa, né? Mas pelo menos colocou uns quadrinhos na parede, eu sei que o restante está branco, mas assim, você vai fazendo aos pouquinhos, né? Aqui é um início, mas não deixa assim a sua casa, não abandona. Ah, eu comprei o básico aí, não preciso comprar mais nada. Não abandona, continua fazendo pelo menos um pouquinho. Aqui também, achei muito legal esse ambiente, eles fizeram a texturinha na parede, colocou o rack ali, a textura, ela virou ali meio que um painel para a TV. O rack ali é um nicho, né? Dois nichos, na verdade, mas em um móvel só, mas tem decoração nesse rack bem bonitinho. A mesa é uma mesinha de modelo simples, mas está ali combinando com a decoração. Ah, eu não tenho condições de comprar a mesa de mil reais, eu tenho condições de comprar de duzentos, mas eu vou comprar de duzentos, que combina pelo menos com a minha paletinha de cores, né? Tem o carinho ali, a planta com um paninho, né? Em cima do banquinho, tem ali a toalha de mesa, um vasinho em cima da mesa também. Essa aqui me pegou muito, eu achei super fofa, porque é uma mesa redonda com duas cadeirinhas, mas tem um espelho em cima, tem a escadinha do lado com uma manta, é uma sala de jantar bem pequena para duas pessoas, mas não deixou de decorar. Não deixou de colocar um espelho ali em cima, de colocar um centro de mesa, uma planta ao lado. Então é aquilo que eu falo para vocês, vai fazendo aos pouquinhos, vai caprichando aí na sua casa da forma como você pode, que você vai mostrar muito mais carinho e eu tenho certeza que às vezes vai ficar mais bonito do que aquele imóvel super caro que você quer ter. Só para finalizar uma última salinha de jantar que eu achei super fofa também, mesinha quadrada de dois lugares, vocês viram a redondinha lá de dois lugares também. colocou um nicho e um quadrinho. Olha que fofo, gente. Fez uma mesa posta de uma forma tão simples, mas traz um carinho, uma forma diferente de arrumar a cama, comprar um lençol ali e aprender a fazer uma cama posta mesmo de forma simples, mesmo com lençol e uma colcha simples, não deixar a cama bagunçada ou qualquer lençol velho, desbotado. Fazer um pouquinho por vez. E aí eu quero deixar para finalizar esse vídeo uma reflexão, que eu até postei lá no Instagram hoje. Se você não se sente bem na sua própria casa, você se sente bem aonde? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são arroba caroespricio e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.